E aí família BRN, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo especialmente pra você aí do outro lado Antes de começar aquele vídeo aí, já deixa aquele like lá pra fortalecer a nossa página Isso aí, tamo junto, tudo junto e misturado Se você não é inscrito, se inscreve, corre lá, se inscreve no canal aí, beleza? Vim aqui rapidão aí pra deixar um recado pra vocês aí Queria desejar a todos vocês aí um feliz dia dos pais pra você que é pai Assim como eu, também sou pai Chega no seu véio, dá aquele abraço forte, apertado, olha dentro dos olhos dele Fala o quanto que você ama ele, tá bom? É isso aí galera, fiquem com Deus, Deus abençoe o domingo de vocês aí E é isso aí, fiquem com Deus, até a próxima Beijo, abraço, é nóis hein, deixa aquele like hein Se quiser comentar aí embaixo aí, pode comentar também que a gente vai estar respondendo, beleza? É isso aí família BRN, tamo junto e misturado